A gente tem uma necessidade de se sentir especial Contudo, até o cara que tá numa má situação, o cara que tá deprimido Ele tem uma vaidade ali, ele fala Ah, ninguém é tão triste como eu Ninguém é tão deprimido como eu Eu estou numa depressão profundíssima Eu não imagino que tenha outra pessoa que se sinta assim O que eu quero dizer é que em várias situações Até o cara quando tá numa má situação, tá muito deprimido Porque a depressão é uma coisa séria É importante lembrar, o pessoal brinca e tal Aí muita gente fala também, ó pessoal, a depressão é uma coisa séria E é Mas ainda assim, o cara quando tá numa depressão Ou tá, sei lá, levou um pé na bunda Em várias situações, até em situações negativas Onde a pessoa está numa situação de desconforto De desfavorecimento, de cornitude O cara foi corno, né E aí ele fala, caramba, ninguém é corno como eu Até aí, até nessa situação, até nesse lugar Nós arranjamos uma maneira de se sentir especial Trazendo isso pro inglês Tem muita gente Eu já fui muitas vezes um cara desse Quando eu fui estudar alemão eu me sentia muito especial já Aí eu falei, eu só posso ter um professor de alemão se ele for nativo Isso era o que eu pensava, eu não externalizava, claro Se não for nativo eu nem quero Olha que infantil, nem quero Aí eu fui lá atrás de um professor austríaco e tal Depois fui estudar espanhol também Com uma professora argentina Por quê? Porque eu me sentia muito especial E para ser aluno Para eu ser aluno teria que ser um melhor professor E na minha cabeça na época Hoje eu até discordo disso aí Na minha cabeça na época o melhor professor Só poderia ser um nativo Porque na minha cabeça Ninguém poderia me ensinar o inglês tão bem O inglês não, o espanhol e o alemão no caso Tão bem tal quanto um nativo Tal qual um nativo Então essa seria a melhor possibilidade Eu me enganei, claro Porque o nativo Eu lembro meu professor de alemão Que era austríaco Ele era incrível Ele era muito bem-intencionado Só que tem um detalhe Ele era muito competente no que ele fazia Muito esforçado Mas, tem um detalhe Quando você é nativo E eu tive essa experiência Quando eu fui ensinar português Eu trabalhava para um cursinho Assim que eu voltei para os Estados Unidos Trabalhava para um cursinho Que eu fui ensinar português para estrangeiros Aí eu tive essa Esse desconforto Essa coisa ruim De ter que ensinar o meu próprio idioma Porque quando você está lá ensinando Você vê o quanto você não sabe de português Eu comecei a ver o quanto eu não sabia Dos tempos verbais E como eles são categorizados No passado, por exemplo E aí você começa a ver Por exemplo, você vai ensinar o passado em português Aí bebi Eu bebi Aí comer Eu comi Aí viajar Eu viajei Aí já é um outro final Aí quando você ensina isso para um cara Eu tinha um aluno que era finlandês Quando você ensina isso para um finlandês Isso tem que ser bem pensado antes Tem que estar bem preparado para essa história E aí quando eu fui lá E estava preparando as aulas Eu via o quão mal preparado Eu estava E o quanto eu tinha que me preparar Porque era complexa a história Por quê? Porque no português Eu nunca tive que aprender português Eu nasci já meio que falando Mamãe, papai Aí vai biscoito Você vai aprendendo ali E é interessante fazer essa análise Porque você vê Que aprender um idioma É realmente uma colcha de retalhos Você aprende uma palavra aqui A criança Ela aprende mamãe, papai Aí sim, não Aprende fazer isso não com a cabeça Aí depois aprende, sei lá Galinha Porque ela vai comer galinha ou frango E por aí vai, entende? Não faz um sentido lógico Nenhuma criança Talvez se tiver um pai muito maluco Aí vai ensinar, né? O alfabeto Os números As cores Os animais Mas a criança não aprende assim Então É importante lembrar que o idioma Ele não segue uma ordem lógica Matemática Na verdade a própria gramática É uma tentativa de conseguir Colocar uma ordem nesse caos Que é o idioma Ele tende a ter alguma ordem natural Para facilitar a aquisição da linguagem Mas é uma coisa caótica Não é uma matemática Mas bem Eu estou falando isso tudo Para falar que a gente se sente especial E tal Aí o nativo Essa foi a minha experiência com o nativo O cara nunca teve que aprender alemão Ele nasceu falando alemão Então quando ele ia passar isso para mim Era Era de uma maneira bem intuitiva dele Ele nunca teve que parar para pensar o que é No caso Hoje Eu vejo Se você tem um professor Que é brasileiro E teve que aprender alemão Quando ele te passar isso Ele meio que já vai saber o caminho Se você tem um professor brasileiro Que fala inglês E sabe inglês Aí ele vai saber te mostrar o caminho Porque ele teve que aprender Entende? Existe uma vantagem aí Pouca gente fala disso Mas existe uma vantagem aí O que não quer dizer Que você possa ter aulas como nativo também E ter uma boa experiência Mas tudo na vida tem vantagens e desvantagens A gente se sente especial Aí eu vejo aluno assim que chega para mim Aí professor eu quero aulas individuais Porque eu preciso trabalhar legal inglês Ou business inglês Ou raio que eu parta inglês Ou aviation inglês Isso aqui É sempre um caso especial Todo caso Toda pessoa que me procura É um caso especial Assim 90% Desculpa Pronto Falei Ninguém chega e fala Professor eu preciso melhorar tudo No inglês Até quando é tudo Quando é o inglês geral Porque é o que eu falo A pessoa precisa falar bem inglês Se você não fala inglês bem Como é que você vai falar inglês para negócios? Se você não fala Vamos trazer para o português Se você não fala português bem Como é que você vai falar português para negócios? Se você não fala português bem Como é que você vai falar português para aviação? Não tem Não tem Português para aviação você vai pegar lá na prática Você pode ler sobre isso Você pode se informar E aí você vai aprender Mas não existe uma coisa Um idioma chamado português ou inglês Ou francês Ou o que seja Para aviação Inglês para business O cara tem que aprender bem o inglês Mas ainda assim E eu digo que eu já fui esse cara Eu tento não ser Tento não me sentir tão especial assim E participar da brincadeira Aí a pessoa Ah eu não tenho mais paciência para a turma Ah eu não consigo Sendo que Você tem que falar inglês em grupo Você tem que falar inglês bem Para outras pessoas Mas aí o aluno se acha super especial Procura aulas individuais E ainda fala Não Eu preciso melhorar o listening Se isso fosse verdade Eu ia pegar o cara É só o listening que você quer? Ia colocar ele aqui na minha sala Ele escutando inglês o dia inteiro Aí pronto Tá resolvido né Ele faz aí sei lá Umas 30 aulas Somente praticando o listening Aí ele melhorou Ok muito obrigado E até a próxima Mas não é isso Geralmente A gente precisa melhorar o listening O writing E esse negócio Só esse negócio de falar listening Já é uma besteira né Porque precisa melhorar a escuta Precisa escutar melhor E normalmente Como todas as habilidades Como tudo no ser humano é interligado A gente não tem que melhorar uma Uma habilidade só A gente tem que melhorar todas E é por isso Que eu vejo aí É por isso que o título desse vídeo É gramática, vocabulário e mimimi Porque a gente tem muito desse mimimi O cara chega e fala Ah eu preciso melhorar o vocabulário Porque dá branco Eu falo Meu amigo Se você Tiver nervoso Mesmo em português vai dar branco A gente tem que lembrar disso Em português a pessoa fica indecisa Gagueja E por aí vai Então a gente tem que sempre pensar E melhorar como um todo E não somente gramática Não somente vocabulário Que tudo é importante Mas vamos Parar de um pouco de mimimi E eu me incluo nessa E eu estou fazendo russo agora Você pode assistir Nos meus outros vídeos aí Estou fazendo um desafio Você pode entrar lá Desafio de 100 dias Aí você vai entender o que eu estou falando E eu vejo lá Eu estou estudando russo agora É um novo idioma para mim E eu fico nesse mimimi Eu falo Caramba eu tenho que melhorar aqui Não Você tem que melhorar tudo Você tem que melhorar o idioma como um todo A gente não tem isso em português Tem que melhorar tal coisa em português Tem que melhorar o todo Tem que melhorar a nossa capacidade comunicativa como um todo Bem Se essa é a sua primeira vez aqui Inscreva-se no meu canal Deixe o seu like aí Comente o que você achou do vídeo Elogios principalmente Principalmente elogios Muito obrigado por ter assistido Assista meus outros vídeos também Meu nome é Paulo Nidec E até a próxima E até a próxima